E aí Guilherme Duarte Mando me marcar com ele filha da puta Fode fode tipo 4 Fode fode tipo 4 Qual é vici, é mi, é rique, elas entrem em emoção Guilherme Duarte toca ria, elas entrem em emoção Vai rolando a bucita no chão 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 Tchá, 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 tchá... Fode fode tipo 4 Qual é vici, é mi, é rique, elas entrem em emoção Guilherme Duarte toca ria, elas entrem em emoção Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão